A chuva vai dar uma trégua somente para a metade sul do estado neste sábado. Em toda a faixa norte há possibilidade de pancadas fortes em pontos isolados. As temperaturas continuam bastante elevadas em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre a máxima vai chegar aos 32 graus e deve chover à tarde. Assim como no litoral norte, pancadas de chuva e mínima de 22 em torres. Na Serra Gaúcha há risco de trovoadas, faz 28 graus em Vacaria. Já em Santa Maria, na região central, o tempo fica mais firme. Os termômetros marcam 31 graus. Em Uruguaiana faz 33 graus e o sol também aparece entre nuvens. Mas essa pequena trégua já termina no domingo. Uma massa de ar frio que chega pela fronteira com o Uruguai provoca temporais.